Veja nesta edição, o Brasil tem um dos maiores programas públicos de transplantes de órgãos. Pilates ajuda no tratamento da labirintite. Hemopa estimula a leitura infantil em pacientes hematológicos. Belém já está em clima de sírio de Nazaré. Os novos carros para as romarias do sírio são entregues. Biblioteca Arthur Viana tem espaço para conhecimento da atualidade. Começa hoje em Belém, a 16ª feira do livro. E um bate-papo com os diretores e escritores do espetáculo sobre Magalhães Barata, em Belém. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 21 de setembro, já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre transplante de órgãos. O Brasil possui um dos maiores programas públicos de transplantes de órgãos e tecidos do mundo. Com 548 estabelecimentos de saúde, o Sistema Nacional de Transplantes está presente em 25 estados brasileiros. No Brasil, existem cerca de 1.376 equipes médicas autorizadas a realizar transplantes por meio das centrais estaduais. Para ser doador, não é necessário fazer nenhum documento por escrito. Basta que a família esteja ciente da sua vontade. Nós temos alguns obstáculos que a gente está tentando melhorar nessa situação, tentando tirá-los do caminho. O principal obstáculo seria até a questão da logística. Como você sabe, as doações podem ocorrer, por exemplo, aqui em Belém, em alguns locais, alguns hospitais, que, por exemplo, não tem algum tipo de exame que é necessário para você diagnosticar com certeza a causa da morte. Às vezes não tem uma tomografia. Isso tudo dificulta um pouco você ter a doação, porque você precisa cumprir uma série de critérios. Então, nesse caso, seria o diagnóstico totalmente realizado com exame complementar, sem dúvida de nada. A doação dos órgãos somente poderá ser feita quando constatada a morte encefálica. A ampliação do serviço de captação de órgãos, através de um sistema chamado Organização para a Captação desses órgãos, que a gente vai estar instalando, são quatro opos, o nome é Opo, né, são quatro opos que vão ser instaladas aqui no Estado. Vamos dizer, vai ocorrer aí uma cooperação muito grande, vai haver profissionais formados, capacitados para realizar todo esse trabalho de captação de órgãos, e de informação e de divulgação de todo esse trabalho. Infelizmente, muitas pessoas aguardam em listas de espera por um órgão, sendo que algumas delas não suportam e vêm a óbito antes de terem a chance de um transplante. Existem três tipos de transplantes, o autoplástico, o heteroplástico e o heterólogo. Nós estamos com a implantação do transplante de fígado aqui no Pará, o que vai ser um grande progresso. A gente já tem o transplante renal, futuramente a gente vai ter também o transplante, resgatamos o transplante cardíaco, então a gente está com grandes promessas aí para frente. A gente está muito feliz agora, esse é um momento muito bom. E agora vamos falar de greve. Os bancários e os funcionários dos Correios em greve realizaram hoje em Belém uma passeata em defesa de salários decentes e melhores condições de trabalho. A manifestação saiu da escadinha da Estação das Docas e se dirigiu pela Avenida Presidente Vargas com parada em frente às agências bancárias, a sede dos Correios, e terminou em frente ao Banco da Amazônia. A greve nos bancos começou na última terça-feira e quase 9 mil agências, entre públicas e privadas, já aderiram ao movimento em todo o país. Mais de 300 agências estão no estado do Pará. A labirintite é uma doença que se manifesta geralmente depois dos 40 anos. Ela pode comprometer tanto o equilíbrio quanto a audição. O problema incomoda e prejudica muitas pessoas, mas atividades como o Pilates podem ajudar no tratamento. Atenção e concentração são estimuladas através do Pilates. O método auxilia também no alongamento do corpo e no equilíbrio. O Pilates é um método desenvolvido por Joseph Pilates com o objetivo de juntar mente e corpo em harmonia, digamos assim. Ele procura sempre, tanto que você trabalha bastante a questão da respiração e contrai bastante o abdômen nos movimentos, dando uma melhor flexibilidade, alongamento, melhorando seu condicionamento cardiorrespiratório por conta da respiração. O Pilates pode ser usado para melhorar tanto o condicionamento físico quanto a saúde das pessoas. Na verdade, o Pilates não existe contraindicação, não é? A única contraindicação específica seria a gravidez no primeiro trimestre. Ele é bom tanto para criança quanto para idoso, os jovens. Na verdade, virou uma febre, assim, pelo benefício que ele vem trazendo, né? Fortalecimento, questão do alongamento, flexibilidade. O Pilates é um método de fortalecimento e alongamento que não tem contraindicações. Ele auxilia gestantes após o primeiro trimestre de gravidez e ajuda a melhorar a saúde de quem tem doenças como artrose, hérnia de disco e labirintite. A labirintite se manifesta em geral após os 40 anos e é uma doença que prejudica o equilíbrio e, em alguns casos, a audição porque afeta o labirinto, que é a estrutura do ouvido interno. As crises podem ser perigosas, pois a doença causa vertigens e tonturas. Existe um tratamento com medicamentos, mas o Pilates pode ser um grande auxílio para quem tem labirintite. Então, a labirintite, as pessoas ficam meio desorientadas com a sensação de flutuação e aí o Pilates, ele auxilia na questão de fazer exercícios para que melhore esse seu equilíbrio, fortalecendo musculaturas da perna, dos pés, que fazem com que os proprioceptivos responsáveis, que ajudam nessa questão do equilíbrio também, melhorem essa sua vivência do equilíbrio no dia a dia. A Fundação Hemopa pretende estimular a leitura infantil em pacientes hematológicos até 12 anos atendidos pelo órgão. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos, esse é o principal objetivo da programação comemorativa ao Dia da Criança, que será realizado pela gerência do Serviço Social do Hemopa, de 9 a 11 de outubro. Os participantes poderão ainda concorrer a concursos de pinturas e participar também de atividades educativas e recreativas. A meta é incluir 100 crianças. A arrecadação dos livros infantis acontece até o dia 5 de outubro, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. O Ministério da Educação assinou uma parceria com o Conselho Federal de Psicologia. Ela prevê um estudo sobre violência nas escolas, elaboração de materiais didáticos e formação de professores para o combate à violência no ambiente escolar. Oito universidades também vão colaborar com o projeto. Entre os temas que serão trabalhados dentro das escolas estão o enfrentamento às drogas, gravidez precoce, racismo, discriminação, bullying e bullying eletrônico. Segundo o Ministério, o trabalho de campo será feito em todas as regiões do país e nos vários níveis do processo educacional. O projeto deve ter início em 2013. E você acompanha ainda nesta edição Belém está em clima de Sírio de Nazaré. Os novos carros para romarias do Sírio são entregues. Biblioteca Artuviana tem espaço para conhecimento da atualidade. Começa hoje em Belém a 16ª Feira do Livro e um bate-papo com os diretores e escritores do espetáculo sobre Magalhães Barata em Belém. Começa na próxima segunda-feira o pagamento dos servidores públicos da administração direta e indireta referente ao mês de setembro. Segundo o cronograma divulgado pela Secretaria de Administração do Pará, os inativos militares e pensionistas civis e militares serão os primeiros a receber. O pagamento terminará na sexta-feira, dia 28, com os funcionários da Secretaria Estadual de Educação de Belém e dos outros municípios paraenses. Sírio 2012. Há menos de um mês para o Sírio de Nazaré, a capital paraense já está em clima de devoção. As comidas típicas do tradicional almoço do Sírio, o arraial, a confecção de camisas e outros elementos da quinzena nazarena, já são frequentes entre os assuntos cotidianos dos paraenses. Estão preparadas, né? Tocupi, pato no Tocupi, maniçoba, aqui todo ano. A contagem regressiva para o Sírio 2012 começou no último dia 10 deste mês. O relógio, que conta os dias para a maior festa de devoção mariana do mundo, aumenta a expectativa dos paraenses para o grande dia de homenagens à rainha da Amazônia. O equipamento foi instalado em uma das esquinas da Praça Santuário. Segundo o Diese, são esperados para o Sírio deste ano cerca de 76 mil turistas. Dona Carmelita nos conta que no prédio onde mora já estão todos organizando os preparativos para as homenagens à Virgem de Nazaré. Lá no prédio já estão todos organizando, só falta colocar a imagem lá na frente, né? O resto já está, o salão onde vai ser a recepção da Nossa Senhora, aí fazer as homenagens. E ainda falando de Sírio de Nazaré, nesta manhã foram entregues à diretoria da festa os novos carros que acompanharão as romarias do Sírio de Nazaré. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, estes carros serão utilizados tanto nas peregrinações que antecedem o Sírio de Nazaré como na romaria rodoviária e na motorromaria. O Kleber vai dar mais informações para a gente. Kleber, o que significa para a diretoria da festa ter essa parceria e ganhar esses veículos? Uma identidade, né? Cria-se uma identidade. Antigamente esse carro ia acompanhado por um diretor responsável em levar a imagem. Às vezes um carro até com película, as pessoas não sabiam nem o que estava acontecendo, quem estava sendo transportado. Assim não, uma identidade com uma empresa, com uma GM, a visualização das pessoas, dos peregrinos, dos romeiros, do católico que assistirá a passagem da imagem pelas ruas de Belém. A gente sabe que antes do Sírio de Nazaré, a imagem peregrina visita várias instituições públicas. É nesses locais que a Santa vai ser levada neste veículo? Sem dúvida. A ideia é levar a imagem neste carro a qualquer visita em que a imagem for fazer. Então, já estamos montando aí a programação. O diretor vem na Basílica, pega a imagem, o carro, e conduz a imagem em todas as visitas até o Sírio, e passando o Sírio, né? A programação é de ficar com o carro até o final de outubro. Dois veículos foram doados. Como é que foi essa parceria com a diretoria da festa? A parceria foi entre a diretoria da GM, dois carros, como você bem frisou, uma semana fica o carro de uma revenda da GM em Belém, na semana seguinte o segundo carro, os carros são iguais, mesma cor, mesma adesivagem, com a alusão ao carro oficial do Sírio 2012, e ficarão aí andando, transportando a imagem, agora um carro oficial que levará a imagem. Obrigada, Kleber, pelas suas informações. É com você, Marcos. Está internado desde a noite da última quarta-feira em São José dos Campos, no interior de São Paulo, o padre José Fernandes de Oliveira, mais conhecido como padre Zezinho. O sacerdote, cantor, compositor e professor de comunicação sofreu uma isquemia cerebral. O comunicado divulgado pela Paulinas, editora, afirma que o padre Zezinho está se recuperando bem, mas permanecerá internado para observação e ainda não tem previsão de alta. Aos 71 anos, o sacerdote também é apresentador de programa de TV e rádio e tem uma intensa agenda de shows. Os eventos que estavam marcados para os próximos dias estão cancelados. Desde 2002, a Biblioteca Pública Arthur Viana criou a Sessão Hemeroteca, um espaço especial de conhecimento sobre temas da atualidade. A Biblioteca conta com um acervo de 70 mil recortes, organizados por assunto em ordem alfabética. São temas da atualidade que não podem ser encontrados em livros. O trabalho do bibliotecário, principalmente aqui na Hemeroteca, é minucioso e exige muita dedicação. A gente vai conversar com a Rita Guimarães, que é a bibliotecária responsável por essa sessão da Biblioteca Pública Arthur Viana. Rita, como é que acontece a seleção dos materiais que serão recortados e farão parte do arquivo aqui da Hemeroteca? A seleção é feita através de uma marca, os assuntos interessantes, tipo atualmente sobre o mensalão, AIDS, violência, e faz toda a marcação, coloca-se os assuntos e manda-se para o quarto andar, que é feita toda a colagem e o feito final do trabalho para voltar para o atendimento. Cada pasta contém o máximo de 50 recortes. As reportagens de jornal selecionadas ficam à disposição da consulta pública no segundo andar do Centur, de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 19h, e aos sábados, de 8h às 14h. Uma pesquisa publicada observou que houve uma crescente onda de restrições à religião na maior parte do mundo, entre 2009 e 2010. Segundo o levantamento, a porcentagem de países com altas restrições às práticas religiosas aumentou de 31% em meados de 2009 para 37% em meados de 2010. Ainda de acordo com o levantamento, três quartos da população global vivem em países com altas restrições governamentais à religião ou fortes hostilidades sociais envolvendo a religião. Hoje será aberta em Belém a 16ª Feira Panamazônica do Livro. Quem tem mais informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a expectativa dos organizadores é que 450 mil pessoas visitem a feira. Por enquanto, os expositores organizam os últimos detalhes. Isto porque a abertura oficial acontece hoje à noite, a partir das 19h, com a presença do governador do estado, Simão Jateni, e de demais autoridades. No total, estarão expostos aqui cerca de 90 mil títulos, que estão dispostos em 223 estandes, representando cerca de 500 editoras. O país homenageado este ano é Portugal, que será lembrado em diversas programações, tanto culturais quanto acadêmicas. A 16ª Feira Panamazônica do Livro ficará aberta ao público até o dia 30 de setembro, sempre das 10h da manhã às 10h da noite. E nós vamos acompanhar agora um bate-papo especial que a repórter Patrícia Nascimento fez com o escritor Geraldo Mártires Coelho. Ele lança o livro neste final de semana, aqui na Feira Panamazônica do Livro. Vamos ver. O professor Geraldo Mártires Coelho é doutor em História pela Universidade de Lisboa e é professor da Universidade Federal do Pará. Ele está lançando o seu décimo livro. O lançamento oficial acontecerá no próximo dia 23, na Feira Panamazônica do Livro. A gente vai conversar com ele, professor. Muito obrigada por essa entrevista. O livro Nos Passos de Clio, Peregrinando pela Amazônia Colonial. Faz um passeio pela história colonial na Amazônia, é isso? Olha, é, mas é um passeio, digamos, relativamente diminuto, porque a história da Amazônia Colonial é gigantesca. E o livro, na verdade, reúne três trabalhos, três estudos sobre choques culturais e políticos, militares, entre índios, colonas e ordens religiosas. Eu destaco também a questão da liberdade do índio, que era a defesa intransigente da Companhia de Jesus. E destaco também, no terceiro capítulo, este de uma maneira mais incisiva, esta memória do bispado do Grão-Pará, que é um documento que não era do conhecimento dos historiadores locais, eu descobri no reservado da Biblioteca Nacional de Lisboa. Ele foi escrito, provavelmente, em 1815, por Dom Manuel de Carvalho, que foi o último bispo do Pará, porque esteve à frente do bispado até 1818. O que eu acho interessante nesta memória é que, normalmente, os historiadores, a história olha como se fosse do bispado para fora, voltado a relações sociais, políticas, culturais da sede da Igreja Católica, da autoridade da Igreja Católica aqui. E esta memória, que eu atribuo ao nosso sétimo bispo paraense, é um olhar para dentro do bispado. Como é que funcionava o bispado? Ademais, o nosso autor era um admirador do grande Frei Caetano Brandão, grande bispo Frei Caetano Brandão. E, em certo sentido, eu digo que esta memória também é uma forma de mais enaltecer ainda, mais engradecer ainda, a figura de Caetano Brandão, que, inegavelmente, é um nome grandioso e majestoso na presença da Igreja da Amazônia Colonial. Certo. Então, a gente pode dizer, professor, que é um documento que traz uma memória extremamente importante para a história do Pará, para a história da Amazônia. Perfeito. E é a partir desta memória, portanto, que eu desenvolvo uma linha argumentativa, analítica, teórica, particularmente voltada para o papel da Igreja no ordenamento social, cultural e político da Amazônia no período colonial, mas, incisivamente, neste final do período colonial, já que a memória é de 1815, o bispo ficaria à frente do bispado até 1818 e, logo depois, o Brasil se tornaria independente de Portugal. Está certo, professor. Eu gostaria que o senhor convidasse as pessoas a participarem do lançamento do livro, que vai acontecer no próximo dia 23, no local e no horário. Olha, é feira do livro, no hangar, domingo, dia 23, no stand da editora Estudos Amazônicos, que é a editora que lança o livro, às 17 horas. Muito obrigada, professor, pela sua entrevista. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E a programação completa da Feira do Livro pode ser acessada no site www.secult.pa.gov.br, onde também está sendo feito o agendamento das escolas que desejam visitar a feira e as inscrições para as oficinas. E você acompanha agora a Agenda Cultural. A décima sexta-feira Pan Amazônica do Livro começa hoje aqui no hangar Centro de Convenções. Durante dez dias acontecerão palestras gratuitas, oficinas e shows. O evento também conta com estandes de livrarias e editoras de vários lugares. Este ano, o país homenageado é Portugal. E o patrono da feira é o maestro Wilson Fonseca, celebrando o centenário de nascimento. Escritores como Luiz Fernando Veríssimo, Nelson Mota e Boa Ventura de Sousa Santos estarão presentes. Outras dicas para este final de semana, você acompanha agora na nossa Agenda Cultural. Fotografias, vídeos e pinturas de vários artistas formam a exposição Sírio Nosso de Cada Dia, onde cada um mostra sua visão da festa mariana. Em exposição até o dia 31 de outubro, na Galeria Theodoro Braga, no Centur, de segunda a sexta, das 9h30 da manhã às 6h da tarde. A entrada é franca. A Associação Vozes da Amazônia apresenta hoje seu recital em comemoração aos 10 anos de trabalho. O show acontece a partir das 7h30 da noite, na Praça do Carmo, na Cidade Velha. A entrada é franca. Nossas danças regionais fazem parte do show do grupo Cheiro do Pará. O espetáculo Encantos de uma Terra chamada Pará, acontece hoje a partir das 6h da tarde, no Armazém 3 da Estação das Docas. A entrada é franca. O bate-papo de hoje é com os diretores e escritores de uma peça que está fazendo o maior sucesso em Belém, Barata Pega na Chinela e Mata. Quem tem mais detalhes é o repórter Ivaldo Souza. Isso mesmo, Marcos. A peça teatral Barata Pega na Chinela e Mata, conta a história de um dos maiores líderes políticos que o Pará já teve. E essa história toda acontece em meados do século XX. Nosso convidado especial de hoje são dois diretores da peça teatral, que vai conversar com a gente para falar melhor sobre toda essa história, que é o Edir Augusto Proença, que é o diretor do espetáculo também, junto com o Leonel Ferreira. Bom, essa peça faz parte de um projeto. Sim, um projeto chamado Cuíra por Memórias, um projeto que durou dois anos. E nesses dois anos houve uma pesquisa, pesquisa de roupas, pesquisa de cenários, pesquisa da história mesmo em si. Depois houve oficinas de música, oficinas de teatro, oficinas de figurino, de cenografia. Enfim, uma série de atividades, inclusive conversas com pessoas que viveram a época do Barata. E tudo isso agora chega ao seu ápice, com a apresentação desta peça, o Barata Pega na Chinela e Mata. Durante toda a montagem desse trabalho, o que mais chamou a atenção, Bernardo? É as histórias que nós descobrimos do Barata. pesquisaram a vida dele e percebeu o quanto a figura dele ainda é marcante na história recente da política no estado do Barata. Quando o Barata, podemos dizer, se fez escola. E também, assim, algumas atitudes do comportamento do Barata. O fato de ele ser uma pessoa geniosa, uma pessoa muito decidida também. E com o próprio espetáculo no Disney. amigo dos seus amigos e não dispensava minhas conversas com seus inimigos, sabe? Não tinha a meia história com ele, não. Ou era ou não era. É um cara muito severo. E isso a gente procura, de alguma maneira, pontuar no espetáculo através do personagem que faz o Magalhães Barata. Meus amigos corredicionários, é chegada a magna hora de honrar a nobre causa e de dar uma vitória que não será apenas o Pará, mas o Brasil. Agora, que parte da vida do Joaquim de Magalhães Barata é contada na peça? A gente retrata a vinda do Barata quando ele chega em Belém em 1950 para disputar as eleições, até 59, quando ele cumpre o seu mandato de governador, né? E aí vem, adoece, falece, certo? E a gente marca justamente esses últimos 10 anos de vida do Magalhães Barata. A gente já teve a satisfação de assistir a peça teatral. A gente vê que é contada um lado, assim, sério, mas também tem um pouco de sátira. Sim, tudo tem dois lados, não é? E também não é um documentário, uma peça de teatro sobre o Barata, sobre uma cidade que era riquíssima em acontecimentos, em pessoas e personagens, não é? Então, você tem os dois lados da questão. E tem o espetáculo que é para ser assistido pelo público que vem, se diverte, rir, se comove, né? Tudo isso faz parte do espetáculo. Agora, para quem escreveu toda essa história, no caso de vocês dois, né? Qual é a cena que, para um diretor, assim, chama mais atenção? Bom, para o diretor chamar mais atenção são as cenas com muita gente, né? Porque são cenas difíceis. Em Vileu, tivemos um trabalho quase que de... trabalho de Oribes, construindo cada cena de tal forma que, às vezes, você tem uns 20 atores em cena, pelo menos, e você tem três cenas acontecendo. A principal, uma secundária, ainda você tem uma terciária, se prestar bem atenção, que lá no fundo, no fundo, também está com uma ação definida e fazendo o que você... Então, é rico para fazer e difícil para fazer. E eu confesso a você que eu não conseguiria fazer sozinho se não fosse meu amigo Leonel Ferreira aqui que pegou o peão na linha mesmo. Quais os horários e datas da apresentação? Bom, a gente está de quinta a domingo, de quinta a sábado, às nove horas da noite, aqui no Teatro Cuíra, e domingo, oito horas da noite, até o dia 30 de setembro. E, Ed, só para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, né? Quem foi Magalhães Barata? Magalhães Barata foi um dos maiores paraenses, um grande líder político, e aí sem juízo de valor, mas um homem que se fez, um homem que, sobretudo, numa época que nós vivemos hoje em dia, não há um inimigo dele que diga que ele roubou alguma coisa. Ele era justo ou injusto, mas era fiel a seus princípios e, sobretudo, absolutamente honesto. Obrigado pelas informações e parabéns pela peça que é brilhante. Bom, a gente fica por aqui para você um ótimo final de semana e na segunda-feira a gente traz mais informações. Até lá. Música 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 Música